Galera, tubarão ferrando aí, guia da pesca. Olha aí galera, esse peixe aí como é diferente, olha. Você vai ouvir falar? Aguatum. Aguatum, é. Trombeta, olha. Trombeta, massa ele. Ixi, compadre. Olha aí galera, trombeta. É um ratum, mano. Ratum o que, compadre? Olha aí galera, olha. Estamos close, estamos close. Esse som eu dedico a todos os amantes da pesca. Faiados pesca, bora pescar. Um abraço a todos os pescadores do Brasil. Por isso pegue suas tralhas. De pés que vai pra praia pescar. O que te estresse te atrapalha. Manda embora com as ondas do mar. Pegue suas tralhas. De pés que vai pra praia pescar. O que te estresse te atrapalha. Manda embora com as ondas do mar. Pegue suas tralhas de pesca. Põe na mochila e vai. Acha uma praia distante. Um horizonte que atrai. Um lugar sossegado. Presencial, só nascer. Deixa os pés molhar. Onda chegar até você. Logo o sol vai surgir. Fazendo contraste com o mar. A maré vai subir. Vai ficar bom pra pescar. Peixe, galo, sargo, pampo, parati ou marimba. Arraia, miraguaia, sororoca, garoupá. Bagri, budiel, baia, gucorvina. Carapé, bacharel, betara, tainha. Os onjo. Rapaziada, mais um dia aí, alto mar. Hoje é sexta-feira. Descadinhos da praia redonda. Não tem nada aí, ó. Esperar. Esperar. E aí, galera. Vem que Deus tem pra nos oferecer, né? Não dá. Que Deus nos abençoe e nos guarde de todo o perigo e de todo o mal. Que azista, galera. Azista, ó. Arraia de café. Vamos tomar um cafezinho. E aí saímos aí. Logo logo aí nós estamos voltando. Você que não é inscrito ainda, vai se inscrevendo. Deixe seu like, né? Compartilhe. Já tá ajudando aí o guerreiro da pesca aí, galera. Estamos pescando. Mas você tá fraca, rapaziada. Nessa máquina que pega o peixe pro almoço. Ó, o guerreiro da ferrando do outro lado. E aí, galera. Ó, o barbe Reinaldo. É pescador, meu filho. Foi dois de uma vez. Na hora. Ó, aí, galera. Mariquita. Mariquitita. Sérgio, nada. Fale nada. Isso mesmo. Ó, isso aí que firmou. Só o compadre ficou lá de cima. E aí, galera. O compadre ferrou, ó. Aqui só tem pescador nível raro, ó. Mais um pacão, outro, meu compadre. Tubarão ferrando aí. O guerreiro da pesca. Ó, aí, galera. Esse peixe aí como é diferente, ó. O que você já ouviu falar? Aguatum. Aguatum, né? Trombeta, ó. Trombeta, viu? Massa ele. Xiii, compadre. Ó, aí, galera. Trombeta. É um ratum, mano. Ratum o quê, compadre? Ó, aí, galera. Estamos close. Eu vou soltar o trombetão, ó. Dá vida aí o peixe, ó. Filma aqui, cara. Tá ficando lá, vai. Tendo dentro da água, entendeu? Ah, entendi. Certo. Vai, pronto. Aí, galera, olha. Aí, galera, olha. Xiii. Uhul. Foi, galera. Se foi, galera. Vai vir o Reinaldo ferrando aí. Vamos com o pai. E aí, galera, ó. Vai vir o Reinaldo ferrou. Vamos com o pai ferrando agora, galera. Na hora. O cara tá cantando assim, no mar tem a traíra. A traíra do mal. Olha aí a traíra do mal, ó. Dá vida a ela, meu pai. Olha aí, galera. Olha aí, galera. Tô já na lá, no fundo do zincau. Olha aí, galera. Babem aí, ó. Tá dando pé em geral. Tá dando pé em geral. Cadê a faca? Cadê a faca pra cá? Pega. Nós vamos com o robô, né? Olha aí, galera. Tendo peixinho já. Pescar aqui. Tá dando boa. Babem ferrando, galera. Babem ferrou, galera. Mariquita, pés de alfa. Pescador, galera. Pescador, Babem. Reinaldo. Manda um alô, Reinaldo. Tá certo. O pai ferrou também. Não ferra. Ferra a ferrada atrás da outra. Tu vai mostrar. Tem que cortar aí. Eu tô dizendo ferrada atrás da outra, galera. Ferrada atrás da outra, galera. Essa roupa aqui tá na peia. Quem tá pestando a peia. Olha aí, galera. Olha aí, galera. É, olha aí, galera. É, olha aí, olha aí. É, olha aí, galera. É outro, trombeta. É quem tá pestando a ferrada outra. Outro, ó. Só gosta de trombeta. Uhul. É, faz tudo. Outro, ó. É, não. É igual. É outro. Outro é bolinha. Outro é maior. Outro é maior. É, olha aí, galera. Chique, massa. Vai soltar todo, galera. Filma aí, quer ver. Uhul. Vai, galera. Vai, galera. Massa. É uma atrás da outra, galera. Mariquita, né, galera. Olha aí, galera. Olha aí, galera. Um bode ferrando também, galera. Olha aí, galera. O peixinho tá crescendo, né, mano? Olha o peixinho. Girando. Olha aí, a gente tem uma zoada. É. É. Olha aí, galera. O meu compadre fez uma arruma. Não. Não, não, compadre. Hum. Meio, me faz na próxima. Quarenta, galera. Tá muito difícil, cara. Olha aí, galera. Mais um aí, galera. O meu compadre só tá fazendo mariquita, galera. O meu compadre só faz mariquita, hein, meu compadre. É, meu compadre. O que dá pra esse ferro, galera? 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 O que é trombeta? O que é trombeta, hein? Essa perra é trombeta, um homem. O que dá pra fazer ali que dá pra ir pau? Ai, ai, ai. Enfim, meu barbinho puxando. O que foi feito, meu barbinho? O que foi feito, meu barbinho? Isso aí. Vou ver o marrom, galera. Vamos ocupar ali, galera. Isso daí foi um grauzinho, né? Vem cá. Olha, rapaziada, olha. Peixariazinho, olha. Um peixão, olha. Olha esse trabalho, olha. De fundo, olha. De arroz. Mariquita. Isso aí, galera. O lagão foi fraco. E meteu o dedo aí no peixe, olha. Tá enrenado, olha. O meu compadre ainda tá indo se embora. Agora tá indo se embora, galera. E o vento tá mesmo com a lagoa, galera. Olha o peixão aí que o tubarão aí tá jogando. É isso aí, ó. 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 É isso aí. Tchau.